Quando faço o arroz com linguiçinha assim, não sobra nada aqui em casa. Em uma panela, adicione 500 gramas de linguiça fininha e deixe fritar. Acrescente 1 cebola picada, 3 litros de alho picados e misture. Depois, adicione 1 tomate picado e agregue. Agora, adicione 2 xícaras de arroz, 1 pitada de sal, páprica defumada, pimenta do reino e misture bem. Coloque água até cobrir. Misture e deixe cozinhar até secar a água. Acrescente um pouco de requeijão. E mussarela a gosto. Depois é só finalizar com salsinha e cebolinha a gosto. E aí Legenda Adriana Zanotto Já aproveita e me conta aqui nos comentários se você também gosta de arroz com linguiça.